Fala moçada, tudo certo? Um forte abraço a todos que acompanham aqui as nossas redes sociais. A equipe do Coritiba já está escalada pelo técnico Humberto Louser para a semifinal da taça Dirceu Krieger, domingo contra o Londrina no Couto Pereira. O treinador não conta com o zagueiro Sabino, ele está com uma lesão muscular e vai dar lugar a Romércio. Romércio, portanto, foi o escolhido do técnico Humberto Louser para começar jogando no domingo. Nas demais posições, será o mesmo time que enfrentou o Paranaclube. Ou seja, com o Muralha no gol, Sávio na direita, a zaga com o Alan Costa e o Romércio e na lateral esquerda o Fabiano. Meio de campo terá João Vitor, Vitor Carvalho, Giovani e Patrick Bray e no ataque, Juan Alana e Rodrigão. Esta será a formação do Coritiba para a semifinal diante da equipe do Londrina. O técnico Humberto Louser conversou com a gente, disse que espera um jogo bastante disputado, porque só a vitória interessa aos dois times. E claro, já é, querendo ou não, um nível de Série B de Campeonato Brasileiro, já que as duas equipes estarão se enfrentando também no Campeonato Brasileiro. Então, querendo ou não, já é um atrativo a mais para o jogo deste domingo, no Couto Pereira, semifinal da taça Dirceu Krieger. E você, claro, vai acompanhar esta partida na Transamérica Pop 100,3 a partir das duas e meia da tarde. Tá falado? Um abraço a todos, até lá!